O que acontece lá fora, na sua casa, no seu pai também, é tanta coisa lá, triste. O que acontece lá fora, na sua casa, no seu pai também, é tanta coisa lá, triste. O que acontece lá fora, na sua casa, no seu pai também, é tanta coisa lá, triste. O que acontece lá fora, na sua casa, no seu pai também, é tanta coisa lá, triste. O que acontece lá fora, na sua casa, no seu pai também, é muita coisa lá, triste. O que acontece lá fora, na sua casa, no seu pai também, é muita coisa lá, triste. O que acontece lá fora, na sua casa, no seu pai também, é muita coisa lá, triste. O que acontece lá fora, na sua casa, no seu pai também, é muita coisa lá, triste. O que acontece lá fora, na sua casa, no seu pai também, é muita coisa lá. E aí 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 E aí